Oi pessoal, eu sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo e começando finalmente o fim de semana do Mr. Olimpia. É a Press Conference, onde tudo começa, aconteceu hoje. A Press Conference trouxe algumas diferenças em relação aos anos anteriores. A nova direção do Olimpia fez uma produção maior, uma produção melhor, ele incluiu atletas das categorias femininas, trouxe de volta na verdade, elas participavam e estavam deixando de participar. Foi bem interessante esse começo, mas foi uma Press Conference sem muita polêmica. Os caras não tiveram muita treta, não fizeram muito rolo, foi meio morno. Vamos falar aqui dos pontos principais que aconteceram. A gente não teve, como teve todas as categorias representadas, a gente não teve todos os atletas de cada categoria. Apenas alguns que eles consideraram mais principais. A apresentação de cada um foi estilo UFC, mais produzida, com o narrador falando daquele jeitão. E no começo o Bob T. Carroll e o Sean Ray falam das mudanças, falam que tem um prêmio muito maior, que tem muita coisa diferente acontecendo, que eles estão trazendo o Olimpia para um próximo nível. E o Dexter Jackson foi o primeiro cara a falar, eles perguntaram algumas coisas para ele. Todos, como tradicionalmente acontece, os caras aparecem de agasalho, de casaco. Antigamente a gente vê na história completa do Mr. Olimpia, os caras vinham de terno, cada um se vestia como queria. Faz uns anos já que padronizaram o uniforme oficial do Mr. Olimpia, um agasalho oficial. E eles vão com eles. De vez em quando alguns caras, um desafia o outro, os caras arrancam a roupa, faz um post-down lá em cima. Esse ano não foi nada disso. Então o que a gente pôde ver foram apenas os rostos do pessoal. E o rosto do Dexter estava muito seco, muito chupado. Ele está diferente, ele está muito condicionado e ele vai dar trabalho. Pelo que a gente pode apostar aí pelo rosto. Aí o Bob de Keller fala o seguinte, ele falou, bom, você sempre foi muito humilde e nos anos anteriores você falava assim, que era impossível vencer o fio. A gente te perguntava, você vai ser campeão esse ano? E você falava, ah, é impossível vencer o fio. E aí o Bob continua, mas hoje ele não está aqui e você está aqui. E agora? Aí o Dexter começa aquela humildade, ele fala, bom, em 2008 eu venci, porque o Jay abriu uma brecha, porque eu sempre disse, eu sempre soube, o Jay sabia disso, sempre falava para ele que, mesmo no meu melhor, seria impossível vencer o Jay Cutler no seu melhor. Era impossível para mim vencê-lo. E o dia que ele deixou a porta aberta, eu venci. Sobre os caras que estão aqui, o Dexter continuou. Aí o Dexter deu uma tiradinha na galera. Sobre os caras que estão aqui, eu já venci caras muito melhores que eles. O Dexter deu uma subida na carne seca aí. Já venci Nasser, Flex, Kevin, Levron, já venci todo esse pessoal que é muito melhor dos que estão aqui. A minha cara é de 50 anos, mas meu corpinho é de 25. E foi aplaudido aí por todo mundo. Sempre foi o cara que mais, um dos caras que mais falou aí, que mais deu alguma coisa apimentada. Depois eles foram para o Brion Ansley. E o Brion falou que é excelente poder defender o título dele, que ele vai trazer um físico melhorado, melhor do que foi ano passado. E ele está muito feliz com o entusiasmo do público com a nova categoria. Em seguida chamaram o Christopher Boonsted e o Bob T. Carell, ele está com aquele bigodão dos anos 70. O Bob T. Carell falou assim, pô, belo bigode, hein? E aí o Boonsted falou assim, ah, tem que deixar ele bonito, né? E aí o Bob T. Carell vai, mas seu bigode é bom o suficiente para vencer esse cara aí do seu lado, que era o Brion Ansley. Aí o Boonsted falou assim, eu vou trazer algo diferente, eu vou trazer algo diferenciado do ano passado e eu vim para vencer. Aí o Bob falou assim, vamos fazer uma entrevista de emprego com você aqui. A gente está com o D-Manion ali embaixo, o Tamer Alguinde está ali embaixo, o Steve Weinberger está ali embaixo, está todo mundo importante, está ali. Fala para eles por que você deveria vencer o título esse ano. Aí o Boonsted ficou um pouco sem graça, falou que preferia não falar, que preferia mostrar no palco isso tudo. E o Bob T. Carell forçando, mas você vai mostrar o que no palco? Fala para a gente, o que você vai trazer? Aí ele falou, ah, eu vou trazer o verdadeiro físico clássico, com belas linhas, volume no lugar certo, esse tipo de coisa. Aí ele fala que o Brion tem feito um excelente trabalho, mas é hora de refrescar a categoria, de trazer algo novo para a categoria de campeão. Causou também um certo alvoroço aí. O próximo cara que eles foram entrevistar foi o Roy Winkler. O Roy era daquele jeitão dele, né cara? Eu acho que ele tinha, não sei se ele tomou um suco de maracujá, o que foi. Ele estava bem calmão, bem sossegado, talvez tenha sido isso. E ele falou pouco dessa vez, assim. Ele estava também com o rosto muito, mas tinha até um buraco no rosto dele, de tão seco que ele estava. Aí ele falou que começou a preparação mais cedo do que o normal e que estava pronto para o título, não falou muito. O Cedric foi o próximo a falar, ele não parecia com o rosto muito seco. O Cedric trabalhou até na terça-feira no exército e aí ele só chegou em Las Vegas na quarta-feira. Esse é um problema. Quem assistiu minha live ontem com o Rubens Gomes, a gente falou sobre isso lá no perfil da Dragon Pharma. E o Cedric é esse problema aí, cara. Ele tem o exército, ele se divide. E aí ele falou que achava que tinha pontos e aí ele foi servir o exército, aquela coisa toda. E no fim ele faz um discurso lá, até que bonito, falando que ali tinha gente de todos os países, que rezavam por todas as religiões, de todas as cores, de todas as opções sexuais. E que era um público e competidores muito diversificados, mas que todos estavam ali para celebrar o amor pelo bodybuilding, um amor pelo nosso esporte. Aí ele falou, a gente tem que achar algo, não tentar tornar o bodybuilding algo negativo, mas tirar de uma reunião tão legal como essa, algo de muito positivo. E ele estava com o Bonac aqui do lado dele. E aí ele aponta o Bonac e falou assim, eu quero vencer esse cara aqui, eu não quero mais, mas eu quero vencê-lo. Temos que tirar algo de positivo daqui. Aí ele pega o Bonac e dá um beijo na bochecha do Bonac, né? Mais uma coisa aí interessante na press conference. O Curry foi o próximo, ele fala que é uma oportunidade para ele, que ele teve altos e baixos na família, que ele está faminto, está com muita fome. O Bob T. Kerrell ressalta que a última vitória dele em Las Vegas foi 11 anos atrás, após vencer o US 6 e ganhar o seu Pro Card. E que agora, depois de 11 anos, ele vinha para Las Vegas e finalmente ele estava no paro, ele tinha muita chance de vencer. E ele falou o seguinte, esse ano é a minha maior chance de vencer o Olympia. Se eu já tive chance um dia, é esse ano. O Bonac também não quis falar muito, falou que vai mostrar o físico amanhã. O Rádio Chopin foi o próximo, ele estava com um intérprete ali e ele falou bastante. Ele perguntou e falou e falou, foi até legal, porque, cara, coitado, esse cara estava buscando essa vaga há tantos anos, tanto tempo, todo mundo achava que era impossível e ele estava realizando um sonho de estar ali, uma coisa que para muitos era impossível e talvez até para ele era impossível. Então, ele aproveitou a oportunidade dele com muita personalidade, falou bastante, falou que estava ali para competir, que estava muito feliz, que ele não tinha medo, exaltou isso. Eu não tenho medo de competir na Open e competir em qualquer que seja a categoria. E isso reforça uma teoria que eu tenho, que eu não posso falar, um dia eu conto para vocês. O Rubens Gomes está da minha teoria, mas ele reforçar que eu não tenho medo de competir em nenhuma categoria e não sei o que lá. E aí depois ele termina dizendo que ele está na Open porque ele quer enfrentar os melhores e maiores. O Kuklo falou um pouquinho também, pediu uma chance, falou, me dê o primeiro call out, me dê comparações e eu mostrarei que eu posso vencer. O Luke Sander também veio com o rosto bem seco, era um dos caras que mais chamavam a atenção pelo rosto. E aí o Bob T. Carroll perguntou assim, Luke, você pode vencer a Olympia? E ele falou com uma afirmação muito confiante, sim, eu posso vencer. Talvez não esse ano, mas eventualmente eu posso vencer. E aí eles deram uma brincadinha a ele e o Dexter e tal. O próximo foi o Derek Lunsford, que falou que foi uma preparação muito boa, que tudo deu muito certo, tudo se encaixou. O rosto dele não parece muito seco e ele falou que caso seja campeão, vai usar isso para inspirar as pessoas a perseguirem suas paixões. O Ashkanani deu aquela puxada de saco na juizada. O Ashkanani, eu acho que ele está devolvendo o favor que eles fizeram para ele na New York Pro. Ele está ali fazendo o jogo dele. A preparação dele talvez não seja fazer dieta, seja puxar o saco dos árbitros para ver se eles ajudam ele de novo. Que ele falou assim, vocês acham que nós atletas trabalhamos duro, que a gente treina duro o ano inteiro, passa fome? Tem gente que trabalha mais duro ainda do que a gente, que são os organizadores e os árbitros. Por favor, uma salva de palma para os árbitros e tal. Então foi assim, uma coisa que chamou a atenção essa coisinha aí, essa atitude do Ashkanani. Ashkanani. Aí eles terminam, no final o Bob chega no Royle Winkler novamente e fala assim, cara, a imprensa inteira, todo mundo, o mundo inteiro está dizendo que o Curry vai ganhar. O Brandon Curry vai ganhar. E sendo assim, já que ele vai ganhar, em que lugar que você vai ficar? Aí o Royle levantou, fechou a cara, ficou bem bravo assim. Ele ficou incomodado mesmo pela linguagem corporal dele. E a gente percebia que ele estava inquieto e ele falou, é, a mídia fica falando isso, a internet fala isso e aquilo, que esse vai ser campeão, ou aquele vai ser campeão e não sei o que lá. Se o que eles falam tivesse realmente valor, qual o ponto de estarmos aqui? Eu vejo o Brandon treinando todo dia. A gente treina na mesma academia. Eu vejo ele, ele me vê. Todo mundo quer ganhar e todo mundo está dando o melhor para ganhar e todo mundo acredita que vai ganhar. E aí eles encerram a press conference assim. Foi meio morna, mas foi até interessante. Não percam, amanhã, sexta-feira, a gente já vai ter as prévias das 11h12, da Classic e da Women's Physique, às 2h da tarde, sem transmissão ao vivo. Assim que terminar, eu vou fazer um vídeo de revisões das prévias. E às 10h da noite, a gente entra ao vivo aqui com meus comentários, para falar e assistir junto com vocês aí a transmissão do Mr. Olympia. Vou ficando por aqui e até a próxima.